Oi pessoa, eu sou o Gustavo Pinheiro e hoje eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal Que é uma tag chamada 9 verdades e uma mentira, que é autoexplicativa Eu vou contar 10 histórias, sendo que uma delas é mentira e o resto é tudo verdade E aí você comenta aí o que você acha que é mentira, o que você acha que é verdade, por quê Também comenta aí suas histórias, sendo que 9 são verdades e uma é mentira E essa tag é bem antiga, eu vi ela no canal do Rick e ele fez uma brincadeira lá no meio da tag Que eu vou fazer aqui também porque eu achei interessante E já já vocês vão entender o que é essa brincadeira E falta menos de 400 inscritos pra 3 mil, mano, então se inscreve aí, deixa o like Bora bater 100 likes aqui, a meta do vídeo de hoje, 100 likes E é isso aí, vamos lá Primeira historinha, quando eu era menor, minha mãe não deixava eu sair na rua com meus amigos pra andar de bicicleta Até porque eu tinha 6 anos de idade e eu corria pra caralho na bicicleta Imagina um moleque autista sem noção de perigo, correndo de bicicleta no meio da rua aqui de São Paulo Que é tudo movimentado Mas enfim, ela não deixava eu ir pra rua Aí o que eu fazia? Eu andava de bicicleta com o pessoal aqui no prédio A gente tirava a racha, fazia brincadeira, virava a bicicleta de cabeça pra baixo Começava a girar ela fingindo que era máquina de sorvete Retardado E aí teve uma vez que a gente foi tirar um racha Eu e meu amigo E aí a gente foi indo, foi indo, foi indo rápido pra caralho Até que uma hora ele caiu um pouco pra cima de mim E foi nós dois em cima do síndico A gente atropelou o síndico E é por causa disso que desde 2007, 2008, por aí É proibido andar de bicicleta aqui no prédio Que eu atropelei a porra do síndico junto com o meu amigo Segunda história, eu já quebrei um dente Não foi tipo, meu Deus, que fratura no seu dente Que tá faltando, você virou blusão Mas saiu um pedaçozinho Sabe aquela brincadeira que eu sempre esqueço o nome? Que você pula por cima do seu amigo Aí depois ele pula por cima de você e assim vai Eu tava brincando disso quando eu era menor lá na escola Aí o moleque pulou em cima de mim e eu fui com o dente no chão Aí eu tive que colocar a massinha Tive que arrumar tudo, foi, mano Meu dente ficou sensível o resto do dia Ficou doendo Bati a vento, eu já queria gritar, mano Doía pra caralho Terceira coisa, como eu disse no começo do vídeo Eu andava muito de bicicleta Aí teve uma vez que eu vim com meu pai numa rampa aqui perto, mano Pera aí, vou mostrar Essa descida aqui, ó Começa lá em cima Ela vai descendo, vai descendo Vai até lá embaixo, é gigante essa p... E aí, beleza, lá estava eu todo pimposo Descendo a rua rápido pra caralho E aí o pedal da bicicleta bateu na guia No canto da calçada E aí eu desequilibrei E fui pro chão Resultado, eu quebrei a porra do braço direito Por isso que esse braço é mais bugado do que esse Fazer o quê, né? Quarta história, mano Esse vídeo vai ficar enorme, meu Deus A culpa do meu canal de 2014 ter sido deletada É minha Pra quem não sabe Eu tinha um canal de 4 mil inscritos Que foi deletado Por total culpa minha Em 2014 eu fazia uns vídeos de gameplay De PC Falando sobre hardware e tal E eu botava tags na descrição do vídeo Não na parte de tags Que o YouTube dá Eu colocava na descrição E podia E aí no fim de 2014 Surgiu a regra Que você não pode colocar tags na descrição E aí eu nem lembrava desses vídeos antigos E esqueci E aí em 2015 Alguém viu esses vídeos antigos Denunciou pro YouTube Aí o YouTube Deu 3 strikes e apagou meu canal Me odeia até hoje por isso Quinta coisa Lá estava eu no Facebook Tranquilamente Menino pimposo Em 2012 No Facebook Aí eu comecei a discutir com um cara Que eu nem conhecia A gente começou a falar sobre Nem lembro qualquer assunto Aí eu só lembro que eu cansei De discutir com o cara E falei Cala a boca filha da puta Não falei não Escrevi isso Aí o cara falou Ok Aguarda Aí eu Foda-se Aí depois eu vou ver o perfil do cara E ele é da minha escola Aí fudeu Dia seguinte Aparece ele O irmão dele O amigo dele Putaça atrás de mim Na entrada Que aconteceu isso Não deu nada Aí depois eu subi pra sala E esse moleque Que tava puto comigo Foi atrás de mim Me deu um soco aqui Só que ele deu um soco errado Não sei E aí o dedo dele Entortou Sei lá O dedão dele Bateu de mau jeito E no dia seguinte Ele apareceu com o dedo enfaixado Otário Mas deu uma boa dor aqui no meu pescoço Mano Fiquei com o resto do dia Tudo doendo aqui Esse louco foi dia Sexta coisa Eu sou gay O pessoal fica comentando Eu vou ser gay Parabéns vocês tão certos Inclusive eu nunca namorei Fazer o que né Sétima coisa Já fugi da escola Sim Minha escola era assim mano Tinha uma rampa Onde descia o Mano isso vai ser difícil de explicar Tinha uma rampa Onde descia as peruas E no canto Da onde descia as peruas Tinha o estacionamento dos professores Aí eu desci da perua Tava toda aquela muvuca Cheio de nega Dando pro lado e pro outro Eu fui pro estacionamento dos professores Fiquei no cantinho Lá do lado de um carro Esperei todo mundo embora Aí eu peguei Levantei e vazei da escola Aí no fim do dia Eu voltei Entrei na perua E voltei pra casa Como se nada tivesse acontecido Oitava história Eu nunca fui atropelado Nunca E eu espero também não ser Porque mano Deve ser modo desesperador Você tá no meio da rua Você vê o carro Vindo na sua direção Ou você nem vê né Você já toma pancada E sai voando Mas eu nunca fui atropelado E mano Deve ser pesado ser atropelado Nona coisa Esse vídeo deve estar até que Meio grande mano Não sei Se você tiver assistindo até aqui Comenta aí que você chegou Até o final do vídeo Quando eu era menor mano Eu pegava essa câmera aqui Essa filmadorazinha Aqui E eu colocava na estante Do quarto dos meus pais E começava a falar com a câmera Isso foi em 2006 7 por aí E aí eu contava histórias Tipo eu Era o personagem da história Aí quando eu precisava Fazer outro personagem Eu ia correndo pro banheiro Passava passas de dente na cara Pra fazer uma barba Ficava tudo queimando a cara Aí depois eu voltava Pra frente da câmera Continava falando Aí precisava voltar Pro personagem principal Que era eu Eu ia no banheiro Tirava pasta E assim ia indo Ainda bem que esses vídeos Não existem mais Mas tem outros Que eu fazia gameplay De GTA Sandras Com a câmera Na frente do monitor Em 2011 E sim Esse ainda tá no YouTube Décima e última coisa Eu vou fazer que nem o Rick fez Esse vídeo Não teve uma mentira Teve quatro mentiras Agora fica aí Cabe a você Decidir se você acredita nisso Que teve quatro mentiras ou não Então você tenta aí Descobrir as mentiras Comenta aí O que você achou desse vídeo Tá lembrando as histórias A primeira foi que eu atropelei o síndico do prédio A segunda foi que eu quebrei o dente A terceira foi que eu já quebrei o braço E a quarta foi que meu canal foi deletado E que a culpa foi minha A quinta foi que eu já apanhei na escola E o moleque quebrou o dedo por causa disso Sexta Sou gay Sétimo Fugi da escola Oito Eu nunca fui atropelado Nove Quando eu era menor Eu fazia uns vídeos ridículos E dez Aí das mentiras Então comenta aí Deixa o like Pra poder me ajudar Aqui no crescimento do canal Se inscreva se você é novo por aqui E é isso aí Um abraço e tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri